No capítulo de hoje temos descrito o episódio em que Deus ordena a Moisés que enviasse homens como espias com o intuito de observarem a terra de Canaã, a qual ele havia prometido que daria ao povo de Israel. E esses espias deveriam trazer relatórios de como era aquela região, aquela terra, como viviam seus habitantes e como era essa região que eles receberiam. Moisés deveria enviar doze homens, sendo um de cada tribo. Para essa tarefa importante não poderia ser escolhido qualquer indivíduo. A ordem divina específica era de que os homens a serem enviados teriam de ser príncipes e cabeças de cada tribo dos filhos de Israel. Essa era uma função importante no meio do povo, pois estes eram responsáveis por, dentre outras coisas, instruir o povo e guiá-los na execução das ordens de Deus. Ao serem enviados, a nação israelita ficou em grande expectativa, nutrindo grandes esperanças, aguardando-os com ávida expectação de que traíram excelente relatório, e assim, animados, seguiriam rumo à conquista da terra prometida. Voltando aos espias, qual não foi a surpresa ao receberem os relatórios negativos de dez dentre os doze? Sobre este episódio, Ellen White relata que a esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde, ao proferirem aos espias os sentimentos de seus corações incrédulos, que estavam cheios de desânimo, inspirado por Satanás. Covardia vinda de Satanás. Dessa forma, provocaram desespero ao invés de inspirar confiança em Deus e em sua promessa. Como foi grande a incrívelidade do coração daqueles que deveriam inspirar o povo a seguir na direção apontada por Deus. Tamanha foi a desconfiança demonstrada naquele que jamais deixa de cumprir as suas promessas. Deus. O pecado dos espias se revelou na falta de fé. Se tivessem apenas apresentado os fatos, teriam feito tudo o que deles se exigia. No entanto, intervieram com a opinião particular de que a tarefa à frente era maior do que a força de Israel. Porém, um detalhe muito importante é a atitude do valente Caleb, que diante dos desafios manteve-se firme, assim como Josué. Ele permanecia confiante de que a terra certamente seria conquistada e a promessa divina absolutamente cumprida. Os olhos de Caleb, diferentemente dos outros espias, estavam na promessa de Deus de que ele poria seu povo na posse de Canaã. Amigos, o texto de hoje nos lembra de quão facilmente, quão facilmente passamos a desconfiar de Deus e de seus planos quando os desafios se mostram grandes, impossíveis ou intransponíveis. O alerta de hoje é contra a incredulidade da qual devemos nos guardar, porque ela é perigosa, nos fazendo desconfiar e murmurar quando o que realmente temos a fazer é confiar no direcionamento divino. Quando deixamos de crer, tendemos a esquecer do que Deus já fez por nós, a semelhança do povo de Israel. Por isso, queridos amigos, devemos confiar em Deus, porque é geralmente em meio ao impossível que Deus se mostra com todo o seu poder. Deus sempre cumprirá suas promessas. Acreditem nisso agora. Amém.